Conexão Estados Unidos Micaele Garcia, de 17 anos, foi escolhida para representar a Paraíba na terra do Tio Sam. Ela vai participar do programa Jovem Embaixador, uma iniciativa da Embaixada dos Estados Unidos que custeia viagens de estudantes da rede pública com excelente desempenho escolar. Micaele mora em Malta com a família e concorreu ao posto de embaixadora com outros 29 estudantes do Estado. Eles tinham que mostrar que eram bons alunos, dominavam a língua inglesa e que eram engajados em projetos voluntários, como o que ela faz visitando idosos. E quando veio o resultado... Eu recebi a notícia pelo telefone, na hora eu não acreditei, mas depois caiu a ficha, eu fiquei muito feliz. Micaele feliz e a mãe apreensiva. Será a primeira viagem da filha sozinha. Sabe como é coração de mãe, não é? Ficamos no começo muito felizes, em primeiro lugar, por ela, né? Que foi um esforço dela. Mas, assim, ficamos muito preocupados, assim, muito ansiosos, com o coração na mão, assim, sem saber muito o que fazer no começo. Agora já está mais tranquilo, já acertamos alguns detalhes. Mas, assim, enquanto ela não for e vier chegar, tudo bem, a gente não sossega. Nos Estados Unidos, Micaele vai mostrar um pouco da cultura paraibana, do artesanato e da música. A escolha da jovem é um reconhecimento pelo seu esforço e dedicação aos estudos. As medalhas e certificados são resultados obtidos por ela em Olimpíadas de conhecimento. Eu sempre caro o estudo como uma coisa, assim, que eu gosto. Eu acho que é muita dificuldade de muitos estudantes encarar o estudar como uma coisa que a gente tem que gostar. Não por obrigação, mas por realmente sentir que isso é importante. Então, o estudo, para mim, nunca foi difícil. Eu sempre gostei de todas as matérias. Uma das coisas que mais contribuiu para que Micaele pudesse realizar o seu sonho de ser uma jovem embaixadora foi o apoio que ela encontrou na família e na escola. Aline, professora de inglês, foi uma das grandes incentivadoras de Micaele. Micaele, em especial, tem uma dedicação muito contínua. Então, além de um grande potencial, o diferencial dela em todas as áreas, inclusive ela também tem saído muito bem na UBMEP e em todas as outras disciplinas, é porque ela foca e zela, ela nutre dia a dia o potencial e os sonhos dela. Micaele viaja para os Estados Unidos no dia 13 de janeiro de 2017. Lá, ela vai ficar na casa de uma família americana durante três semanas, aprendendo e compartilhando conhecimento. O retorno está marcado para fevereiro. Também, na verdade, tudo é muito novo para mim, mas... Eu vou ter um pouquinho de medo de andar de avião, mas eu tenho certeza que vai ser ótimo, né, eu acho. E eu espero passar por tudo isso bem, né, sem ter nenhum problema, mas acho que vai ser ótimo. Eu estou bem feliz e eu também vou conhecer os outros 49 jovens embaixadores do Brasil, então acho que vai ser tranquilo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí